Vamos seguir então girando com as nossas notícias internacionais, porque a polícia da Tailândia afirmou que os seis estrangeiros encontrados mortos num hotel de luxo da capital Bangkok foram envenenados por um produto químico considerado letal. Os peritos encontraram traços de cianeto nas autópsias dos corpos e também em xícaras e num bule de chá no quarto do hotel em que o grupo estava. As autoridades acreditam que o suposto assassino está entre os mortos. As seis vítimas, três homens e três mulheres de descendência vietnamita fizeram o check-in no hotel em momentos separados, durante o fim de semana. Dois deles tinham passaportes americanos. Em entrevistas com parentes das vítimas, indicaram então nessas entrevistas que houve uma disputa no grupo por conta de uma dívida financeira. O governo tinha pedido urgência na investigação do caso por receio do impacto negativo no turismo, que é um setor importantíssimo para a economia do país.